Fala galera, aqui é o vlog do... Puta que pariu Fala galera, está começando mais um que? Mais um vlog do anão! É isso aí, eu estou muito feliz, estou muito feliz que o meu canal está indo de vento em ponta, está indo muito bem. Não se esqueça, prometa, 50 mil inscritos, vou me pintar de esmones, todos de azul, muito bonito. E hoje eu pesquisei uma coisa que faz sucesso na internet, o que mais faz sucesso na internet é o que? Conselhos amorosos, aquele coraçãozinho apaixonado, então é isso, como ninguém mandou mensagem ainda, ainda para o meu vlog, está começando, eu fiz um vlog muito famoso aqui, e aí eu vou ler uma mensagem amorosa, então hoje o tema de hoje é mensagem amorosa. Antes de continuar, não esqueça, dê like, dê joinha, compartilhe, faz tudo, roda a vinheta! Meus pinguizinhos, meus pinguizonas, estamos aqui de volta, para falar de conselhos amorosos, então eu entrei no site aqui, que eu não vou falar qual é, porque eu não estou ganhando nada para eles, mas é um site muito, muito famoso no YouTube, eu vou pegar um conselho... Então, eu vou procurar aqui um site muito famoso, que fala sobre isso, vou pegar uma pergunta, um relato, e vou, eu vou dar um conselho, que o meu conselho é mais legal do que essa pessoa aqui, vamos lá, está aqui escrito uma pessoa e fala assim, olá, minha vida está muito ruim, aqui eu demoro para ler, que a letra é pequena aqui, minha vida está muito ruim, o meu marido não me procura mais, Por que seu marido não te procura mais? Primeiro lugar, você já se escondeu para a gente procurar você? Não se escondeu, não tem certeza, procurada como? Ele chega em casa, ele está chegando, você se esconde no armário, aí ele fala, caraca, cadê meu amor? Aí você fala, é brincadeira, um, dois, três, comigo não está, aí ele vai te procurar, é isso, começa a se esconder mais, então vamos lá, ele diz que não tem mais interesse à noite comigo, ao me ver. Por que, por que, por que que o marido não está mais interesse? Primeiro, qual é a calcinha que você está usando? Aquela calcinha bege, toda furada, xaxeleta, aquela da vovó, que cobre até o bigo, pô, aí ninguém vai procurar você, outra coisa, está lavando? Ou o cara vai chegar ali, vai ver aquele cheirinho ruizinho, sabe, aquele cheirinho de azedinho, aí vai, 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 não vai, não vai, não vai procurar você. Então, primeira coisa, você se escondeu e toma banho, que aí o marido vai procurar você e vai querer ter alguma coisa interessante para você. Continuando assim, eu não sei por que, mas toda quarta-feira à noite, ele costuma sair para o futebol, chega cansado. É claro que chega cansado, futebol é uma coisa que demora muito, cansa muito, aí você vai aceitar, achou que ele está traindo você? É claro que está caindo, pô, você usa a calcinha feia, fede, faz tudo, não se esconde, tu quer ter, o marido vai procurar outra, essa burra. Poxa, agora, você pode estar mais malanda, se você for uma casada com ele, sabe, como papel, como eu, total de bem, você vai dar um flagra nele para quem, para pegar o dinheiro dele. Seu problema é esse, mas enfim, continuando aqui, aí ela pergunta assim, o que mais eu posso fazer para salvar o meu casamento? Para salvar o seu casamento? Não tem salvação, você falou aqui, não se esconde, o que mais a gente procura, acabou, enfim, assinado, pet, dos santos. Minha mãe, corre, não, para, para, tá lá, aqui como está, porra mãe, meu pai está caindo, minha mãe. Minha mãe, corre, 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 corre